MÚSICA MÚSICA Tão suportando a saudade, meu bem vim lhe visitar Trazendo flores bonitas, pra o nosso amor enfeitar Distante dos seus carinhos, eu sofro tanto e reclamo Te juro, minha querida, vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo O honro e paixão, dos braços de quem eu amo MÚSICA Nosso amor não tem limite, não sei onde vai parar Quanto mais você me ama, mais eu quero te amar Uma dor de cotovelo, machuca eu e você Somos dois apaixonados, vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer O honro e paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Já está correndo perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderam nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar O honro e paixão Ninguém vai nos separar Vocês que assistiram esse vídeo Nós convidamos vocês também A se inscreverem no nosso novo canal Coração de Bruto Beleza, venha pra cá Venha e tenha também o seu coração Bruto que ele é o nosso Alô, juntos é nós Vem defender um bocão Voltando a saudade Meu bem vim lhe visitar Trazendo flores bonitas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau